Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Tudo legal, tudo tranquilo? Olha aqui uma propagandazinha, ó, da Nailton Honorato, micropigmentação capilar, hein? Instagram, telefone, cidade, muito bem, mas não é isso que eu venho falar pra vocês não Galera, eu venho falar pra vocês aqui um assunto muito importante sobre o Gol G5, G6 G6, G7 acho que ainda não deu tempo dar problema não, mas alguns já também, né? Quando você vai ligar o seu carro, o seu Gol, e ele pesa na partida, depois que o motor tá quente Quando tá frio, tá tranquilo, quando você, quando o motor tá quente, que você vai ligar Ele pesa, dá aquele nhem, nhem, e às vezes nem dá esse barulho, né? Então, o que que acontece? O que que vem a ser isso? Qual o problema? Qual a causa, razão Ou circunstância, agora que falei bonito A razão vai ser essa aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Vai solucionar o seu problema O que que vem a ser? Partida pesada no Gol Ou Voyage, ou Saveiro Ou qualquer outro desses carros aí, Fox, tá? Qualquer um desses carros aí Porque o motor é a mesma coisa, é tudo igual, tá? Vai ser isso aqui, ó, vou mostrar pra vocês Agora Pera aí Vou deixar um videozinho aí pra vocês Tá? E aí, é... Vocês vão ver como é que o carro fica E aí vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Vamos ver lá Olha, o carrão ali Show de bola, hein? Vamos lá Vamos ver agora Pegou Mais uma Arrastou Arrastou De novo, hein? Pegou E aí? Mais uma Pegou Vamos ver de novo Pegou Não pegou Não Veio de novo Agora pegou Pegou Não veio de novo Pegou Então pega, mas não pega Então, galerinha Olha O que vem a ser esse problema Vai sendo o motor de arranque Tá? O motor de partida Que é o arranque do carro Tá? E aí eu vou mostrando pra vocês aí O que é desmontado do carro Tá? Já tô O eletricista já tá fazendo a troca, né? A substituição Ele fez a desmontagem aí Olha aí, ó A caixinha do O fio de ar A bateria, né? Tudo isso aí tem que ser removido Tá? Faça no eletricista bom, hein? Porque tem que desmontar Algumas coisas aí A parte de baixo É esse mesmo, né? Esse mesmo Desmontagem Olha, ele já tá com o arranque novo Ó No lugar Tá? É... O que que acontece? Esse arranque Velho Ele é... Nove dentes Então o motor fica pesado Conforme o tempo vai passando Vai ficando pesado Pra poder ele fazer É... Pra ligar o carro Conforme o motor esquenta, né? E... Esse novo aí é de onze dentes Tá? Já é um sistema diferente Tá aí o antigo aí, ó Pra vocês dão uma olhada Esse é o antigo É o que tava no carro É o que tava me incomodando Quando o carro tava frio Tava bom Agora quando esquentava Era problema, viu? Olha aí, ó Esse é de nove dentes Tá? Esse aí O eletricista diz aí Que dá problema demais Demais, demais, demais Nos carros No Gol O problema do... Do... Da Vox É isso aí Vamos ver Então, galera Vou mostrar com mais detalhes Aqui pra vocês, tá? Mostrei aquele lá Né? Na oficina Já tô em casa aqui, né? Tô aqui na loja Na minha loja aqui Então, esse aqui É o antigo O bichinho ainda tá quente, rapaz Ainda tá quente Então, não vá na onda De querer mexer Eu já... Ó, procurei mais ou menos Uns quatro a cinco Eletricista, tá? E todos falaram A mesma coisa Então, se tiver algum Que falar Que é... Não, teve um que falou Que tinha que fazer Uma limpeza E não sei o que Lubrificação Não Não faça Que você vai perder tempo Tá? Esse de nove dentes aqui Ele pesa E como o meu carro Já foi feito É o cabeçote Então, ele fica mais pesado ainda Então, esse aqui Não vai servir mais, tá? Quando o motor esquentar Você vai ter muita dificuldade Em ligar o carro Entendeu? Então, não adianta Você tá mexendo nesse aqui não E ele é... É enrolado também Não resolve não Tá? Então, o negócio É substituir pelo novo Aí, eu coloquei O original Da Valeu Né? O originalzinho Show de bola, né? Comprei aqui Na auto-peça Esse é o código Aqui, ó O código dele aqui Pra vocês verem 495107 Tá? Aqui toda a descrição Vou fazer de pertinho Aqui pra vocês verem Verem Tá? Beleza? É esse aí Que é o do Gol 1.6, né? Eu não sei se o do 1.0 É a mesma coisa não, viu? Eu não sei informar aí não Tá? Tô sem essa informação Mas provavelmente sim, né? Tá? Aí vem tudo certinho O que que acontece? Quanto eu paguei Nesse alternador novo Ele, aqui na auto-peça É 690 reais Tá? Aqui na auto-peça No mercado livre Eu encontrei de 669 reais Tá? 669 reais Eu encontrei no mercado livre E... O que que acontece? Só como o mercado livre Devia demorar pra chegar Uns 15 dias mais ou menos Que demora pra chegar, né? Aí eu optei por comprar aqui Só porém A loja só dividia em 4 vezes Esse valor Aí eu queria dividir mais Aí é conforme a forma de pagamento Que você vai preferir, tá? No meu caso Eu queria dividir mais Aí eu dividi em 11 vezes Saiu por 754 reais Eles colocaram um juro lá E... Tá? Como eu queria colocar logo, né? Quanto eu paguei de mão de obra? Mão de obra eu paguei 80 reais, tá? Eu estou falando hoje aqui Pra vocês terem noção ainda Esse vídeo vai ficar muito tempo, né? Hoje é dia 28 de dezembro de 2020 Hoje, tá? Então eu paguei 80 reais na mão de obra, tá bom? Tem lugar que cobra 100, tá? Mas eu paguei 80 Na mão de obra, tá? Num eletricista show de bola Aqui da cidade Arnaldo Alta Elétrica, tá? Show, viu? Se for de Eunápolis Pode ir lá trocar Com o molequinho lá Ele joga duro mesmo O molequinho é bom, tá? Vou mostrar ali Como é que ficou agora Pra vocês verem aqui Vou até abrir aqui a porta Como é que ficou Tá bom? Vou mostrar aqui No lugar, né? Vamos ver Aqui a máquina Tá aqui, ó Olha ali, ó Peça nova ali, né? Que já é do arranque Tá? Já desmontou tudo aí Certinho Montou de novo Ficou todo filé, hein? Então, mão de obra É de 80 reais E a peça Se for à vista 690 Mercado Livre Você encontra com preço bom Se você não tiver pressa Você vai comprar bem Tá? A 669 reais Tem um vendedor lá Eu não vou colocar link Porque eu não comprei por lá Então não sei como é o vendedor, tá? Mas Tem bastante venda Pra esse vendedor lá Então Acho que Acho que Deve prestar um bom serviço aí Tá bom? Tudo certinho Tá? Vamos ligar aqui Pra vocês verem Como é que ficou Da diferença Do outro vídeo, né? Ah Esquentou aqui, viu? Vamos ver Pediu pra abastecer Será que é isso? Escuta Presta atenção Ficou até macio Pra poder ligar Muita rapidez Muito top Olha Show de bola, viu? Muito bom mesmo, hein, gente? Então o problema é esse, tá? Pode fazer esse investimento aí Que você não vai ter dor de cabeça, viu? Tranquilo Faça esse investimento aí Porque Eu fiz Esse cara tá com Carro velho E carro sem pegar Presta não, viu? Tem que pegar certinho Pode ser velho Mas bateu na chave Tem que ligar Valeu Falou, galera Obrigadão aí Por ter assistido até aqui Esse vídeo Agradeço Espero que tenha ajudado, né? Que meus vídeos É sempre pra poder ajudar vocês, tá? Valeu Se não é inscrito no canal Se inscreva Dá aquele joinha Pra poder ajudar Tá? Pra fortalecer aí E valeu E tamo junto, hein? Um abraço Até mais Mais imagens Da nave Tchau, galera Tchau Tchau Tchau